Cara, é fácil. Você só tem que tomar um cartão amarelo e vai receber 50 mil reais. Inclusive, eu já te pago 25 mil agora e 25 depois que você tomar o cartão. Ah, eu aceito. Pode me pagar os 25 que eu vou tomar o amarelo. Vai, jogador. Você está preso por fraudar uma partida de futebol. Preso? Mas eu sou jogador de futebol. Eu posso tudo. Eu não quero saber. Você está preso. E por ser um jogador de futebol, você deveria entender que esse é o sonho de milhares de pessoas. Você joga em um time de Série A. Você ganha mais de 300 mil reais por mês. Deixou-se corromper por 50 mil reais. Claro que pode ter tido outras vezes também. Mas não vem ao caso o que você fez. Além de ser crime contra o Estatuto do Torcedor, Também pode ser associação criminosa prevista no Código Penal e também estelionato. Então sim, você está preso. Inclusive, o STJD pode te banir do futebol. Caramba! E é bom que fique muito claro que o culpado de tudo isso não são as casas de aposta. São os jogadores que se deixam corromper por esse tipo de situação absurda. As casas de aposta são tão vítimas quanto os torcedores e toda a sociedade.